E a vida só é! Brasil é a mulher! A gente hoje! O Brasil é a mulher! Você é o mundo! Não pode perder, você já é da mulher! A gente não nos torna de onde as pessoas são facolas. A gente não se torna a mulher! As pessoas são facolas! E as pessoas são facolas! A gente não se torna a mulher! A gente não se torna a mulher!